Música Nem mesmo os jogadores da porcada sabem dizer se o gol de Adriano foi ou não com a mão. Eu não vi, não sei se quem está do meu lado do banco viu. Pera, 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 pera aí, parou, 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 não entendi nada. O que você falhou, meu filho? Eu não vi, não sei se quem está do meu lado do banco viu, mas eu não vi, estava muita gente na frente na área. O Adriano estava até, ele era um dos últimos homens de São Paulo a estar posicionado na área. Tá bom, tempo esgotado, já entendemos a sua opinião, tchau. Fim de semana duríssimo para esses atletas. Fora de campo, mais trabalho. É verdade que nem se compara ao cansaço dos gramados, mas encarar essa molecada é mais difícil do que disputar uma partida. Com certeza é falar para esse monte de criança, né? A gente entrar em campo é a nossa profissão, já estamos acostumados, mesmo com 30, 40, até 70 mil pessoas assistindo. A nossa profissão fica bem mais tranquila. Essa pode ser a cara da final do Campeonato Paulista. São Paulo representado por Miranda e a Ponte Preta por Renato. Ambas as equipes já fizeram a parte delas na primeira partida. Antes de comemorar de vez a possível vaga na final, eles são cautelosos. Miranda ainda aposta no favoritismo do Palmeiras para o próximo jogo. O Palmeiras ainda é favorito, mas nem sempre o favorito vai vencer. Nossa equipe sabe do nosso potencial, sabe que na hora da decisão cresce. E foi o que aconteceu. A gente agora vai colocar a cabeça no lugar, procurar descansar bem, para a próxima partida e buscar a vitória. E se o pênalti não tivesse existido, o favoritismo então mudaria de lado. Dunga foi um dos convidados especiais da festa de 5 anos do programa Bem Amigos da Sport TV, comandado por Galvão Bueno. Você tem visto o Adriano? O que você está achando do Adriano? Tenho visto, tenho acompanhado ele, tenho recuperado a forma física. É um jogador que vem crescendo dentro de São Paulo, teve um pequeno atrito, umas coisas normais. E agora tomou o rumo certo e está voltando o seu Adriano que todos nós conhecemos. Contra o Palmeiras, ele vai ser o companheiro de meio de campo de Hernanes, que ontem foi ao estádio do Morumbi e matou a saudade da antiga casa. Casa mesmo. Morumbi. Hernanes já morou onde joga. Eu lembro como tudo começou, né? Eu fui aqui, né? Debaixo das arquibancadas que eu morei, certo tempo, passei muito tempo, quando cheguei aqui no São Paulo. Hernanes chegou às categorias de base do São Paulo em 2001. E só quatro anos depois fez o primeiro jogo como profissional. No ano passado, realizou o antigo sonho de ser campeão e entrar para a história do clube. Passava lá no CT, via os quadros dos campeões na parede e falavam, ainda vou colocar uma foto minha aqui, né? Colocou. Foi campeão brasileiro e se emocionou ao ver o Morumbi lotado no jogo do título contra o América de Natal. Eu nunca tinha visto o Morumbi tão lotado como naquele dia. Foi realmente o momento mais significante que marcou. Para mim foi aquele dia. Agora Hernanes quer ganhar o Paulistão ao lado de Fábio Santos, que brigou com Carlos Alberto, mas foi reintegrado depois de se desculpar por escrito. A diretoria do São Paulo pega forte quando tem que pegar, mas também a diretoria é consciente e sabe que o mais importante é o grupo. E o grupo quer ver a casa de Hernanes novamente assim. Henrique mora em São Paulo há apenas três meses. Veio do Curitiba. Pouco tempo para conhecer a metrópole. Muito tempo para mostrar futebol e ganhar a confiança da torcida do Palmeiras. Aos 21 anos, a seleção olímpica é um objetivo, mas agora ele só pensa na semifinal do Paulista. Logo depois da derrota, na primeira partida da semifinal, Henrique, evidentemente, voltou para casa de cabeça quente. Não queria saber, ler, ouvir nenhuma notícia do clássico. Nessa hora, Henrique, é bom ter o videogame para poder dar uma relaxada, porque a cabeça estava quente. Acho que com certeza, né? Acho que depois de um jogo daquilo lá, onde muitas dúvidas, né? Vindo cabeça quente, acho que só a esposa e até um videogame para esfriar a cabeça. Vindo 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 cabeça. O que é isso?